Fala galera, Nando na área, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal do Nando Hoje vim dar um pedalzinho aqui no mato A gente fazer super bem aí para a saúde, dar uma renovada na energia Fica mais disposto aí Vim para a 29, Canon Daily Acabei de sair da trilhinha entrando ali Esqueci de fazer a intro lá em casa E é isso aí galera, a trilha está bem fechada Então vou por pouquíssimos caminhos aí da trilha Antigamente ela era mais de um quilômetro aberto Agora está praticamente tudo fechado Não tem muita gente vindo Mas segue o vídeo É isso aí galera, hoje estamos levando só esse aqui de equipamento O básico mesmo, a roupa, capacete, óculos, luva Só vou levar o suporte de peito O outro está lá na bicicleta para fazer algumas imagens diferentes aí Só vou levar uma GoPro, não vou levar a segunda Não estou levando mochila, não estou levando drone E vou dar um pedalzinho, entrar um pouquinho na mata ali Fazer uma trilhinha dentro da mata E vocês vão comigo, confere aí galera Fui E vocês vão me levar a segunda 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 E vocês vão me levar a segunda